Qual é o pôr do sol mais lindo de Verona? Olá, sou Ana Patrícia do Viajando para a Itália e ela é Rafaela de... Verona de Julieta. Hoje a Rafa nos mostra qual é a vista panorâmica e diria qual o lugar mais lindo para vocês pegarem o pôr do sol aqui em Verona, porém também, né Rafa? Conta para eles, essa aqui com certeza é a vista panorâmica mais linda. A janela é a varanda de Verona. Mostra para a gente um pouquinho o que eles vão ver aqui. A gente consegue ver toda a cidade na sua amplitude total. A gente consegue ver lá no fundo o Castelvecchio, se a gente se exposta um pouquinho mais para o lado esquerdo, a gente consegue ver até a parte da arena lá no fundo esquerdo, a gente consegue ver o Duomo de Verona, a igreja de Santa Anastácia, que fica logo atrás desse cipreste, aqui nessa torre, aqui próximo à beira do rio Adide. A gente consegue ver a Ponte Pietra, a primeira ponte construída em Verona, uma ponte romana. Todo o percurso, né? Todo o percurso do rio Adide. E a parte de Veroneta, uma parte antiga da cidade de Verona. E uma curiosidade, gente, aqui embaixo, olha, essa igreja, isso aqui era uma igreja, você sabia? Que hoje é um bar? Uma igreja que foi desconsagrada por Napoleão Bonaparte. Aqui em Verona a gente tem várias igrejas que foram desconsagradas por ele, ou seja, ele saqueou tudo que tinha dentro das igrejas, as igrejas não tiveram mais o conceito de igreja, não eram mais uma instituição religiosa, e hoje foram utilizadas por bares, bancos, pizzarias, como a gente tem dentro do Centro Histórico de Verona. E essa vista maravilhosa que a gente tem aqui da nossa cidade. O pôr do sol aqui é fantástico. Para poder subir aqui, existem três possibilidades. A gente pode subir de carro, quem está com carro alugado, quer vir de carro para poder otimizar o tempo, pode vir de carro. Quem é um pouquinho mais fitness, pode fazer uns degrausinhos de escada. Mas tem quem está com criança, quem tem, às vezes, dificuldade um pouquinho de locomoção, pode utilizar a Funicolare. Você vai vir perto de mim para a gente conversar um pouquinho. Pode usar a Funicolare, que é um bondinho, que tem uma visa também fantástica. Custa três euros para subir e descer. E eu acho que vale muito a pena. Um bom investimento, três euros é pouquinho. Eu acho que vale a pena o investimento. O passeio em si, ele é muito bonito, né? Um passeio em si, por completo, é fantástico. Eu acho que vale a pena. Em todas as estações do ano, o pôr do sol aqui é fantástico. A gente tem, em cima aqui do castelo, a gente tem um bar, uma cafeteria, tem serviços de toalete. Então, quem quiser vir passar um pouquinho mais de tempo aqui em cima também, tem toda uma estrutura. Eu estou aqui pensando, Rafaela. Gente, Verona é uma cidade muito especial, né? Todo mundo conhece Verona porque é a cidade de Romeu e Julieta, mas Verona é muito mais do que Romeu e Julieta. É uma cidade muito romântica e é uma ótima cidade, até mesmo, né? Para quem não faz muita questão de estar, por exemplo, dormindo em Veneza, estamos aí a mais ou menos uma hora de trem de Veneza. Então, pode ser uma ótima cidade de base. Sem contar que durante o verão, o primavera, tem muitos shows aí na Arena de Verona, né? É verdade. Na Arena, aqui embaixo, no Teatro Romano, que também fazem pequenos espetáculos, peças de teatro, peças shakesperianas aqui embaixo do Teatro Romano. Outra coisa importante, fala para eles que aqui é uma excelente base para conhecer o Lago de Garda, para visitar vinícolas, né? É verdade, a Vapolicella, com certeza. E para quem vem com criança também, é uma boa opção para poder visitar o Garda, né? A gente não pode esquecer. O parque temático maior, né? Da Itália, daqui pertinho da gente. Verdade. Então, olha, fica essa sugestão, o vídeo era para mostrar para vocês essa vista panorâmica, porém, eu quis aí, né, evidenciar um pouquinho da importância dessa cidade, que realmente é belíssima, de repente, como cidade base para vocês estarem por aqui, porque com o trem vocês conseguem se locomover muito bem, e com o transporte e com o carro também, tá? E fica a minha sugestão, venham fazer também um passeio, né? Seja cultural, mas também pode ser um passeio aí gastronômico. Com certeza, é uma boa pedida sempre. Porque esse território é um território de muita, né? De muito vinho e de muita gastronomia boa. De muita gastronomia e de muito vinho bom, com certeza. Agora, terminando o nosso vídeo, como me piate, te vediamo a verão, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho